Olá amiguinhos do Dedeu, onde você vai? Vamos conversar, vamos chegar, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Olá amiguinhos do Dedeu, boa camarada, estamos aqui hoje, eu e Super Dedeu, quer dizer, mais eu do que Super Dedeu, né? Porque ele quase não tá aparecendo, pronto, pronto, estamos no ar, estamos no ar, seus amigos estão do lado de cá, olha pra cá Olha a falta de educação, não fica de costa porque a mamãe não gosta, apesar de ser uma posição de confiança É, o Mávio ficar de costa é uma posição de confiança, porque ele é preso, tá bom? Mas olha só, não é bonito você não falar com as pessoas sem olhar nos olhos, deixa eu pra cá Oi, beleza, dá bom dia pra eles, bom dia, bom dia, bom dia Gente, eu vim responder perguntas que vocês fazem muitas e muitas e muitas vezes Eu respondo todas com muita boa vontade, mas de repente num vídeo a gente tá falando com mais pessoas, tá? Pessoas que ou tem vergonha, ou tem preguiça, ou não quer perguntar porque acha que não vai ser respondido E tudo mais, olha só, ter um papagaio é muito diferente de ter um cachorro, tá? Não posso falar de gato porque nunca tinha gato Ter um papagaio é muito diferente de cachorro O papagaio, ele é extremamente inteligente, ele é brincalhão, ele quer estar com você muitas horas do dia A gente senta com ele, conversa, 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 ele participa de toda a conversa da família É um perigo, é um perigo, né? Não pode falar senha, é você É você, ele não aprendeu muito bem números, mas assim, se você vai falar senha, ele atende o telefone, ele se mete em conversa É um fofoqueiro, tá gente? É, no bom sentido, tá? Porque ele só conta a verdade, ele não sabe mentir, olha pra cá Olha pra cá, ele não aprendeu a mentir, olha pra cá, assim, mamãe tá falando bem de você Não tá falando mal, é de você, não tá falando mal não, tá? Então, gente, olha só, o papagaio fica solto, com liberdade vigiada, por quê? Tem muita coisa na casa da gente, por exemplo, a minha casa Tem muitos objetos que ele não pode pegar, não é uma casa preparada para criança Eu não tenho mais cachorro, é, adaptado para criança, é Casa adaptada para criança, o que que é? Não tem nada cortante, tá tudo na altura, não tem remédio em posição baixa, não tem difusor, não tem nada É a altura que a criança possa pegar A minha casa tem essas coisas todas na altura que uma criança alcança O Super Jadiel não é uma criança, mas ele sobe em tudo, tá? Ele consegue subir pelo pé da mesa, pelo pé da cadeira Ele dá pequenos voos Então, assim, ele chega a lugares que não deveria Então, o que que acontece? Quando eu saio e não tem nenhum adulto presente, ele fica aonde? No viveiro, tá? Ele dorme no viveiro, ele tem a comida dele no viveiro Ele tem o espaço dele no viveiro Ele tem a liberdade de voltar para o viveiro a hora que ele quiser Peraí, a gente já está comendo a cadeira Ai, Jesus Então, gente, ele tem que ter o espaço dele Como se a gente tivesse o nosso quartinho Olha pra cá, meu amor Como se a gente tivesse o nosso quarto Ah, meu quarto é meu mundo O viveiro dele é o mundo dele, tá? Então, isso aí, gente Ó, mesmo com liberdade, ele tem o cantinho dele, tá? Ele dorme nesse viveiro Ele dorme coberto Ele se sente seguro Tá? E ele tem as coisinhas E aí, o que você vai falar? Hã? Eu acho que ele está totalmente fora de foco O que você vai falar? Hã? Bom camarada Então tá, dá tchau para os seus amigos Tchau, amigos Você quer cantar? Agora o tempo já estourou Vamos cantar em outro vídeo? Tá bom, gente Ele vai cantar em outro, tá? Beijo pra vocês Eu não vou Continue se cuidando Eu não vou Se você gosta desse jejum bom do camarada Unta esse vídeo Compartilhe Interaja E se inscreva no canal Cuide-se Dá um beijo para seus amigos